O desaparecimento do Aaron Carroll, segunda e última parte. Olá meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça. No episódio anterior, 26-7-4, nós estávamos falando sobre o desaparecimento do skatista Aaron Carroll. Mas como lá não deu tempo de concluir a análise, vamos prosseguir então aqui neste episódio. Considerando que o Aaron Carroll não explicou por que motivo ele esteve ausente do canal por quase um ano, e também no outro sumiço que ele apresentou uns dois anos atrás, um sumiço de seis meses, ele também não mencionou o que houve. Então nós imaginamos que seja algo que não deva ser dito, seja alguma coisa pejorativa. Então se é assim, é até melhor mesmo que ele não entre em detalhes, nas explicações. Porém, é preciso que seja dada uma pequena, uma leve satisfação ao grande público. Afinal de contas, nós estamos falando de um produtor de conteúdo, uma pessoa que acaba se tornando um alguém público, um agente público. Então ele poderia dizer pelo menos que ele enfrentou problemas pessoais e que por esse motivo ele não pôde participar ali do canal. Mas eu imagino que a postura que ele teve ali no canal não é uma postura natural, uma postura espontânea. Eu imagino que a maneira como ele conduziu esse retorno, tanto nesse desaparecimento aí de quase um ano, como também no outro desaparecimento anterior de seis meses, eu imagino que o retorno dele teria sido algo conduzido, orientado por advogados. Então advogados teriam orientado ele a não entrar em detalhes. Mas eu penso que simplesmente mencionar que a pessoa teve momentos difíceis, está passando por questões pessoais, isso daí eu acho que não é pejorativo e é algo que traz aí uma, atrai uma compreensão por parte dos inscritos no canal. Mostra que o produtor de conteúdo está comprometido com o seu público. Afinal de contas, se por duas vezes o cara desaparece e retorna sem dar nenhuma explicação, então isso mostra que o cara não tem compromisso com aquela produção de conteúdo. No outro sumiço de seis meses, o sumiço que ele teve ali uns dois anos atrás, foi até pior, porque ele retornou como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse desaparecido por seis meses. Essa é uma questão que muitos youtubers parecem não compreender, a questão de que eles têm o compromisso com os seus inscritos. Mostra que as pessoas não têm palavra. Um exemplo disso é aquele canal do Leandro Barsotti, um canal de skate, e que eu deixei de acompanhar já faz uns dois anos, porque o canal realmente ficou muito ruim de uns anos para cá. Era bom no começo, nos seus dois primeiros anos era um bom canal, depois o canal ficou péssimo. E eu percebi que por várias vezes, por pelo menos três vezes, o canal anunciou ali o, abre aspas, o retorno da Amandinha, fecha aspas, uma garota ali que era uma turista ali no canal. E por duas vezes, por três vezes ele anunciou que ela tinha retornado ao canal, quando na verdade ela não retornou, foi apenas um vídeo isolado. Ela fez aquele vídeo de, abre aspas, retorno, fecha aspas, e depois voltou a desaparecer. Então isso daí faz com que o produtor perca a credibilidade. A palavra dele não tem peso de verdade. São vídeos que se caracterizam muito mais como clickbait do que como sendo uma informação de fato. É preciso tomar muito cuidado com a produção de conteúdos, é preciso respeitar a audiência. Até mais, meus amigos. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto